Salve, salve, galera do YouTube! Sejam bem-vindos a mais um vídeo deste canal. O vídeo de hoje, pessoas, é sobre a nova fintech que está chegando no mercado. A Volts é um startup do Grupo Energiza, que há mais de 115 anos fornece eletricidade para milhões de brasileiros e agora traz mais energia para seus projetos por meio de uma conta digital gratuita e completa, capaz de substituir os principais serviços bancários e financeiros oferecidos por bancos tradicionais. A Volts oferece uma conta digital completa e cheia de benefícios que vale a pena conhecer. Mas antes de continuar, aproveita esse momento para curtir e compartilhar esse vídeo com seus amigos e se ainda não é inscrito, por favor, se inscreva para ajudar nossa comunidade a crescer. E não deixe de ativar o sininho das notificações, pois assim você será avisado quando tiver vídeo novo no canal. Então, pessoas, o Grupo Energiza acaba de lançar a conta digital Volts. Clientes nas áreas de concessão da distribuidora vão ter a possibilidade de quitar as contas de luz utilizando o novo sistema de pagamento, tanto do Banco Central, o Pix. A subsidiária vai oferecer contas digitais e serviços financeiros por meio de um aplicativo, que também incluirá a possibilidade de pagamento de faturas. A nova conta digital oferece os seguintes serviços. Pagamento de contas e boletos. Pague a qualquer hora e de qualquer lugar pelo aplicativo. Sacos no banco 24 horas. Use um dos 24 mil caixas da rede do banco 24 horas para sacar dinheiro utilizando o cartão gratuito da Volts. Esse serviço tem um custo de R$ 6,50 por saco, tá gente? Se você usa muito esse serviço, é bom ficar atento a isso. Transferência fora do horário bancário. Entre no mundo do Pix para fazer e receber pagamentos instantâneos. Transferências gratuitas via TED. Cartão grátis e zero anuidade. Cartão pré-pago, viu gente? Precisa ter dinheiro na conta para poder usar e não dá para parcelar compras com este cartão. Ganhe dinheiro indicando amigos para também abrir conta na Volts. Indique amigos e compartilhe em R$ 20,00 de crédito na conta. São R$ 10,00 para você e R$ 10,00 para quem você indicar ou abrir a conta. Pague suas contas sem precisar sair de casa. Seja uma conta de luz ou uma transferência bancária. Faça tudo pelo app. O banco que está por trás da conta digital Volts é o Acesso Bank. Então, todas as vezes que você for receber uma transferência via TED, o nome que vai aparecer é do Acesso Bank e não da Volts, tá gente? O objetivo dessa conta é atingir principalmente o público desbancarizado ou com baixo nível de bancarização. A Energisa entendeu que existe uma demanda para ir além de somente melhorar a jornada de pagamento. A ideia é incluir digitalmente e financeiramente um público que até experimenta o mundo digital, mas não tem acesso a soluções financeiras mais modernas. Muito bom, né gente? Se você ficou interessado em ter essa conta, sabe que é muito fácil fazer o cadastro. Para isso, basta baixar o app disponível para Android e iOS e fazer o cadastro rapidamente. Aqui na descrição do vídeo, vou deixar um link que vai te direcionar direto para o site oficial da Volts. Lá você poderá tirar todas as dúvidas e em seguida baixar o app e abrir sua conta tranquilamente, ok? Então gente, era isso que eu queria mostrar para vocês. Agradeço por terem assistido esse vídeo até o final. Peço que por gentileza curtam, compartilhem com seus amigos e se possível se inscrevam no nosso canal, ok? Então fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo. Tchau!